foca tutoriais dê o seu like e inscreva-se em nosso canal olá pessoal nesse vídeo a gente vai entender como funciona esse multiview ok então esse multiview ele tem cinco portas hdmi certo sendo quatro entradas e uma saída ok então na entrada a gente coloca as câmeras e a saída a gente joga na placa de captura certo então ele vai precisar de uma placa de captura porque ele não tem saída usb ele só tem saída hdmi ok e aqui no controle você pode escolher câmera 1 câmera 2 câmera 3 e câmera 4 e pode visualizar todas as câmeras clicando aqui eu vou mostrar como aparece vai aparecer um cada uma no seu quadradinho ok vamos ver aí como funciona esse multiview na prática aqui pessoal vamos ver como funciona esse multiview certo aqui eu tô com quatro box tv que vai simular as câmeras certo eles têm saída hdmi então eles vão enviar a imagem para o multiview beleza então tá aqui os quatro cabos dos box tv ligado no multiview vai simular as filmadoras certo e aqui a placa de captura que tá ligado na saída certo ele tem quatro entrada e uma saída certo beleza e aqui está o controle remoto que a gente vai usar para mudar beleza agora vamos chamar o multiview no vmix é eu estou usando vmix mas você pode usar qualquer software de transmissão tá multiview é compatível com qualquer software eu vou aqui adicionar entrada câmera e aqui eu seleciono a placa de captura tá você seleciona a placa de captura que você é conectou o multiview certo ok e tá aqui então aqui eu tenho o preview das quatro câmeras certo e eu posso escolher a câmera que eu quero primeiro beleza é é o vmix ou software de transmissão vai entender o multiview como é como uma entrada só tá ele não vai entender como quatro entrada uma só e você vai mudar as entradas no controle remoto certo qual câmera que você quer um dois ou três ou quatro você muda do controle remoto porque o software entende é como entrada só beleza então aqui aqui eu tenho um preview de todas aqui eu vou na câmera um câmera um câmera dois câmera três câmera quatro certo não precisa ser na ordem tá aqui eu vou agora na quatro aqui eu vou na dois na três na um na ordem que eu quiser ok então eu posso ir na ordem que eu quiser só no controle remoto e aperto o número da câmera qualquer um dois três ou quatro beleza e o grande diferencial desse multiview que ele é corte seco ele não dá aquela tela preta é o corte dele é na hora ó tá vendo ó então corte muito bom porque alguns multiview dá uma tela preta dá alguns segundos para trocar de câmera esse não bateu vai ó beleza pessoal então é assim que funciona o multiview um abraço e até a próxima você acabou de assistir mais uma vídeo aula do canal foca tutoriais acesse também o nosso blog focatutoriais.com.br essas vídeo aulas são importantes para você você quer que esse trabalho continue então dê aquele joinha e inscreva-se no canal ah e não esqueça de ativar o sininho assim você sempre vai ser avisado quando for postado uma nova vídeo aula foca tutoriais transmitindo o seu sucesso é o o o o o o o o